Bom, meus amigos de todo o Brasil, de todas as comunidades indígenas, hoje aqui em Brasília nós fizemos uma reunião com várias lideranças indígenas e com a presença do cacique Raoni e do cacique Megaron. Lá nós concordamos em vários pontos. Primeiro, é preciso fiscalizar melhor os recursos da saúde indígena. Segundo, é preciso avançar, reforçar as estruturas da saúde indígena. Terceiro, os índios achavam que a Secretaria de Saúde Indígena tinha que permanecer como Secretaria de Saúde Indígena. O Ministério achava que deveria somar a nova Secretaria Nacional de Atenção Básica e Indígena para ficar mais forte. Como os índios entendem que deve permanecer, porque isso tem uma luta histórica, porque isso é simbólico e porque ali se reforça a sua cultura, a sua identidade, nós vamos manter a Secretaria de Saúde Indígena. A pedido do cacique Raoni, do cacique Megaron e de todas as comunidades. Ao mesmo tempo, um grupo de trabalho discute. Como é que podemos fazer para melhorar? Como é que vamos chegar na nossa conferência com esse assunto pacificado e olhando para frente na evolução do SUS e do sistema de saúde indígena? Fico muito feliz de ter a oportunidade e em vida de conhecer essa lenda do indigenismo brasileiro.